Lerobala, mais conhecido como Fulho Lerobala, esse nome aí não tem a ver. Seu Heraldo, botava uma musicazinha lenta só para unir os casais, hoje em dia não tem mais isso não. É tudo diferente hoje, né Seu Heraldo? É diferente, mudou tudo. Sente saudade? Não voa. O tempo passa muito rápido, né Seu Heraldo? Ah, voa, não passa, não voa. Aí manda aquela assim, o pensamento parece uma coisa à toa, Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade faz-se embora e a saudade no meu peito ainda mora Só porque a falsidade não é foda. E aí 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 Já tá criando forma, né Seu Heraldo? Sim, sim. E aí 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 Essa daí é a irmã daquela que eu levei lá, senhor Heraldo? Hum, é? É? Não deixa de sair, não é? Você acha que isso aqui fosse fácil? Não tinha muita gente na forragem de fazer? O escorpiãozinho é mais fácil, ninguém gosta de fazer? A galera tá criando formato, né? Ah, filha! As travas, pra travar, pra torre não ficar, aquele negócio mole. Só que essas travas, pra mim, ficou pequenas. Vou fazer umas maiorinhas. Não adiantei lá, hein? É? Não adiantei lá... É? É? É... Ok. 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 aqui ó, nos dois lados, isso, depois é que eu venho, faço pra aqui, depois eu venho pra aqui, faço pra sofrer, aqui era mais ou menos umas 3 horas, não foi, senhor para ele grande Graudel. Cuchilher aqui sentado, dormiu aí, cochilher. Senhorado, o senhor lembra que hora nós comecemos hoje? Nós não, só acompanhar Nove horas da manhã Nove horas da manhã são Seis e meia Dezoito e trinta Obrigado aí, meu senhorado, pelo dia e pela filmagem que nós fizemos hoje E que Deus abençoe o senhor, tá bom? Tamo junto Valeu Senhorado, hoje eu passei o dia aqui acompanhando o senhor fazendo essa obra de arte O senhor sempre falava pra mim, fala Pra fazer Pra fazer essa torre é o dia inteiro E hoje eu acompanhei aqui, já que horas já são São seis e vinte O senhor ainda tá pegado, ainda leva quantos minutos pra finalizar? Ah, dois minutos Ainda leva alguns minutos Não tem a base não Mas leva ainda uma meia hora Uns trinta minutos Uns cinco Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá.